Uau, gente! A Nude dos Fantasmas chegou no Animal Jam! Uau! Hum, aqui, claro, a estátua do Rei Fantasma, que significa que durante esse período do Halloween, os fantasmas estão a solta por jamar. É, gente, mas pelo menos dessa vez, né, não tem as linhas de poder no chão, né? Vocês lembram? Então isso quer dizer que eles não podem fazer mal a jamar. E o quarto general alfa está bem aqui pertinho para cuidar de tudo, né, durante a Noite dos Fantasmas. Oi, pessoal! Aqui é a Catista P1,2,3 com mais um vídeo para vocês! E a atualização de Halloween finalmente chegou! Aê! E aqui, gente, a primeira novidade são os maravilhosos fantasmagóricos! E, nossa, tudo indica que são mascotes novos! Olha, gente, são três novos ovinhos por chocar! Não é possível que a novidade seria só o desenho por fora dos ovos, né, gente? Só pode ser três novos mascotes, né? E, gente, ó, aqui as dicas! Ó, para começar, é claro, são animais que nascem de ovos, né? E que rastejam! Então, gente, né, por essas dicas parecem ser algum tipo de réptil, né? Bom, mas a gente já tem cobra, crocodilo, lagartixa, né? Que é o greco, né? Então, o que pode ser? O que pode ser, gente? Não sei, gente! Poderia ser algum tipo diferente, né, desses mesmos animais, né? Um tipo diferente de cobra, ou um tipo, né, lagarto? Sei lá, um tipo mais assustador! Não sei, né? Mas, gente, quem sabe um deles pode ser um lagarto inédito no E.J.? Já pensou se vir o dragão de Komodo? Ia ser muito legal! Nossa! Os mascotes deles devem ser fofos e assustadores ao mesmo tempo, né? Bom, vamos, então, gente, comprar, então, alguns desses ovos, né? Desses mascotes de Halloween! Então, vamos lá! Vamos comprar! Ai, meu Deus, vai começar a me assargar atrás dos novos mascotes! Milhares de mascotes repetidos! Então, vamos comprar aqui alguns! Eita! Eita! Que bag é esse? Presente? Item larinho? Como assim? Confusão! Pronto, gente! Comprei vários! Alguns tem que dar certo, né? E olha, gente! Esse tem que ficando ovo! Não sei se vocês conseguem ver aqui! Né? Olha, gente! Parece de Spider-Man! Será que pareceu uma aranha desse ovo? Ai, ai! Então, gente! Vamos lá, então! Continuar com o jornal! Aqui a bota da toca mansão assombrada, que eu adoro! Eu vou usar ela o ano todo! Não fala ruim, né? Aqui a bota dos mascotes tarântulas, que eu já tô até usando! A bota aqui da armadura assustadora, né? Que eu também uso muito o pingente da cadeira! Né, gente? O ano todo! Também, né? Bom, aqui, tem esses acessórios novos que vão chegar nas lojas o mês inteiro, né? Durante a noite dos fantasmas! E aqui, gente! Oh my gosh! Olha isso! O novo tipo de animal! Leopardo das neves fantasmagóricos! Oh my gosh! Olha, gente! Um padrão de Halloween no pelo! Olha, gente! Abóboras, fantasmas, morcegos... Uau! Adorei isso, gente! Ah! Não vejo a hora deles chegarem! Podia ser nossa atualização, né? Pode, gente! Kill! Meu Deus! Aqui, gente! A volta da aventura de Halloween! Doce perigo! Que você faz ela, né? Com seu mascote! E, gente! Ela costuma ser a mesma todo ano! A aventura não muda, gente! É a mesma! Mas os prêmios valem a pena! E aqui, para terminar... Aqui, uma exposição de monstros! No museu de Apple Dale! Que mostra, né? Umas espécies de animais bem estranhas mesmo! E a volta da festa da Floresta Mal Assuprada, gente! E, gente! Vendo aqui... Essa festa, né? Eu lembrei das várias dicas bugs de Halloween! Que eu já fiz para vocês! Inclusive dessa festa aqui! E eu vou deixar o link na descrição para vocês! Ok, gente? E aqui fala da atualização do PlayWise, né? Que está chegando! E eu vou mostrar para vocês também, gente! Né? No outro vídeo! Bom, e agora, gente! Para finalizar... Vamos lá na Toca Épica, né? Como eu sempre faço nas atualizações! Na Toca Épica 2-8-Kill! Que é, gente! A Mansão Assombrada Épica! Vamos lá! Bom, gente! Então... Vamos aqui... Procurar aqui um item de papelão, né? Só pode ser item de papelão! Só pode ser, gente! Vamos procurar... Ah! Aqui, gente! Será que é esse? Né? Só item de papelão! Ah! Achei! É esse mesmo, gente! Sabia! É o... É a banqueta de papelão! Nossa! Já tem... Sofá de papelão! Poltrona de papelão! Janela de papelão! Tapete de papelão! Agora... Banqueta de papelão! Só falta mesa, gente! Mesa de papelão! Né? Então... Gente! Vamos comprar logo aqui uns quatro! Para quando chegar... Né? A mesa na próxima atualização! Né? Meu Deus! É a banqueta de papelão! Muita gente aqui! Então... Ok, pessoal! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você gostou... Deixe seu like! Seu comentário! E me diga... O que você... Tá achando, né? Dessa... Atualização de Halloween no Animal Jam! Né? E se você tá animado... Para mais um Halloween! E se ainda não é inscrito... Inscreva-se para mais vídeos como esse! Tchau, pessoal! Agora você... Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Aê! E aí E aí E aí E aí E aí